Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Chimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Foram 7 anos de sofrimento até Lília descobrir que as dores que sentia durante o período menstrual não eram normais. O diagnóstico? Endometriose profunda, espalhada por diversos órgãos. De repente apareceu, já estava no estágio já avançado, já no intestino, nos dois ovários, no útero, na vagina. Ele só me informou que já era um caso bem grave e que teria que retirar o meu útero. Depois desse susto, Lília procurou um especialista em endometriose, que conseguiu remover focos da doença sem retirar o útero e os ovários. Ela congelou óvulos e hoje está grávida. Já é uma doença que os médicos parecem que eles ainda estão meio por fora, assim, sabe? Você vai ao médico e fala que você está com cólica, que você fica de cama e eles falam que é normal. Mas não é normal ter cólica que te deixa de cama. Realmente a gente tem que encontrar um médico que acredita na nossa dor. A endometriose acontece quando o tecido que recobre a parte interna do útero, chamado endométrio, toma conta de outros órgãos, como os ovários, a bexiga e o intestino. Essas lesões podem aumentar e se tornar cistos grandes, que além de muita dor, podem prejudicar os órgãos afetados e causar até infertilidade. Cólicas menstruais fortes, dor durante a relação sexual e também a urinar e defecar são sintomas da doença. Do alto, uma visão ampla do alagamento que tomou conta das vias principais. De baixo, a proximidade do risco de contaminação. Uma série de fatores contribui para o problema. O primeiro deles, a maré alta. Segundo os moradores, há mais de 20 anos não se via um volume de água tão grande assim. A isso, a gente acrescenta as fortes chuvas que têm caído na região, a falta de saneamento e também a falta de educação por parte do povo. Olha essa imagem aqui e a quantidade de lixo presente bem pertinho da casa dos próprios moradores. A Prefeitura de São Domingos do Capim decretou o estado de calamidade pública. Cerca de 30 famílias precisaram deixar suas casas. Gravidez é assunto sério, mas os adolescentes muitas vezes não encaram desse jeito. No Brasil, em média, nascem cerca de 600 mil crianças por ano, principalmente em famílias de baixa renda. Em 1997, aos 15 anos, a Georgiane teve seu primeiro filho. Em 2014, aos 14 anos, a segunda filha dela, a Ingrid, teve o Guilherme. Elas são o retrato fiel de uma realidade brasileira. Mães que tiveram filhos entre 10 e 19 anos. Entre 1996 e 2016, 13 milhões de crianças nasceram, filhos de mães ainda muito jovens. Eu era tão imatura assim, com 14 anos, eu não tive nem a preocupação de uma mãe, né? Assim, falar, e agora? O que eu vou dar para o meu filho? Como é que eu vou fazer as coisas? Eu estava despreocupada. Quando o Cauê nasceu, foi que a ficha toda caiu. Música 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 Música